Música Presidente da República, a delegação deslocou na Nova Iorque, onde participa a Assembleia Israel-ONU, para dar a hito nulo rastrângito. Música E a quarta semana, Presidente da República, a delegação deslocou na Nova Iorque, o avião bate que ir à Indonésia, Tukus Anulacin Irelium. Durante esse festado de visita para Nova Iorque, se participa a Assembleia Israel-ONU, para dar a hito nulo rastrângito. Baseado a comunicação da imprensa, a BGMN acessa a Rússia e a presidência da República, e a encontro à Assembleia Israel-ONU, para dar a hito nulo rastrângito, Presidente da República, Jaramuz Orta Mós, se irratou o discurso do Estado Timor-Leste, no seu colhe assunto nacional, a nesse relatório, neve positivo, para a comunidade internacional, com a situação e a Timor-Leste. Além da, seu Estado se colhe a Mós, com a situação e a Ucrânia, neve foi impacto para o mundo, a adesão Timor-Leste, para a ASEAN, Organização Mundial Comércio, no seu sexo Timor-Leste, para a mitigação no combate à pandemia COVID-19 no SELUCTAN. Durante Nova Iorque, se festarmos, se ralou o encontro bilateral ao Primeiro-Ministro Nova Zelândia, Jacinda Ardern, Primeiro-Ministro Camboja, Hun Sen, Presidente de Kosovo, no juiz Rússia Tribunal Anticorrupção Internacional, juiz Mark Wolf. Além da Né, se encontramos o senador Patrick Dodson, em viado especial, para a reconciliação, na implementação, quando a declaração o Luro Rodifuã, não participamos e assim meira alto nível de 7 plas, Né. Nunca se festaram a delegação, se filha ricas mais Timor-Leste e a Loura Nulo-Ressinjito fulam setembro, Né. Visita se festaram, Né, no dar visita para Datolo, Presidente da República dos Ramos-Ortanian, Rafa Encimo, Investidura e a Loura Nulo fulam maio-libam. Enquanto antes, se festaram visita a ONU nação vizinho Indonésia, na Austrália. Bem-vindo a Simenis, GMN.